Bandidos tentam furtar fios de energia. Eles tentaram ou conseguiram? Só tentaram, mas danificaram tudo. Olha só. Além de tudo, além de não levar, danificaram e parece que o atendimento foi prejudicado na UBS. Na UBS, nesta madrugada aqui em Rio Preto, a Joyce Cremonese está posicionada com a gente, vai trazer informações. Qual é a UBS? Como é que está o atendimento aí? Conta tudo para a gente, Joyce. Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o primeiro impacto. Olha, é a UBS do Solo Sagrado. A gente vê aqui, os técnicos estão neste momento fazendo aí os reparos para restabelecer o fornecimento de energia aqui na UBS do Solo Sagrado. Segundo as informações do boletim de ocorrência, a Guarda Civil Municipal veio até a UBS porque eles perceberam um anúncio de disparo do alarme aqui da UBS. E quando eles chegaram, então, perceberam que a afiação estava cortada. Quem tentou, se foi mais de uma pessoa, não conseguiu, então, levar os fios, mas danificou a afiação, acabou puxando essa afiação. Então, por isso que os técnicos estão tendo um pouquinho mais de trabalho para fazer aí esses reparos. A energia hoje, então, provavelmente não deve ser restabelecida e os atendimentos nesta sexta-feira estão suspensos. A orientação para a população aqui que utiliza a UBS do Solo Sagrado é recorrer às outras unidades, como o Eldorado, Vila Maior, Vetorazo, que são as mais próximas aqui do bairro. Então, quem precisa de medicamento, que é uma coisa que não pode esperar, quem precisava de guia para exame deve, então, procurar essas outras unidades. Mas o que chama a atenção, Sandro, eu conversei com alguns funcionários, sabe o que eles me disseram? Que só do começo do ano para cá já é a terceira vez que bandidos tentam, então, furtar não só a afiação, mas que já levaram computador, já levaram impressora e que, inclusive, Sandro, defecaram em uma das salas aqui da UBS. É, são, além de tudo, são porcos, né? É um absurdo. Estão zombando da sociedade, é dinheiro público aí, e não é só o UBS. Eu já vi furto em escolas municipais, creches, é um absurdo o que acontece. É, esse sujeito, se puder a nossa equipe colocar imagens novamente desta ocorrência aí dos furtos, você percebe que tem um corte, esse daí, ó, foi cortado, tomara que o sujeito tenha levado um choque. Tomara, que provavelmente aconteceu isso. Deve ter tomado uma descarga elétrica lá, né? Deve ter caído lá. Não, só pode ser. Só pode ser pra não levar a afiação a hora que cortou, porque não adianta. O sujeito que vai fazer isso daí é pé de galinha. É, como é? Fala pé de galinha, eu ia esquecer aquele ditado. É pé de chinelo. É aquele sujeito que vai furtar fio porque tem o cobre ali pra trocar por droga. É ladrão de galinha. Muito bem, a Carla me lembrou aqui que sexta-feira vai chegando a nossa memória e já vai ficando uma vaga lembrança. Agora é o seguinte, ô Joyce, tem câmeras que filmaram aí a ação nesta unidade? Porque algumas unidades têm, né? Porque se tiver, eu vou pedir aí pro município, pra guarda municipal, mandar pra gente aqui pra gente mostrar a cara do sujeito ou das pessoas, porque muitas vezes não é só um que vai, são em dois, três, e muitas vezes é pra vender esse produto e trocar por droga. Infelizmente, o avanço aí no consumo de drogas, no tráfico, faz com que outros crimes sejam praticados. Tem informações a respeito disso ou não? É só o alarme mesmo que é existente aí, ô Carla? Ô, Sandro, olha aqui no local onde está o poste não tem câmera, viu? Mas uma outra coisa que chama atenção é que no quarteirão da UBS, na verdade, parede com a UBS, tem uma unidade da polícia militar, o que a gente esperava, pelo menos, que estes bandidos aí ficassem um pouquinho com medo, né? Mas não adianta, mesmo tendo uma unidade da polícia bem aqui ao lado, não inibiu aí a ação desses bandidos, né? E ainda, né, só pra reforçar, quem tinha atendimento hoje aqui na UBS vai ser reagendado. E as vacinas também, que estavam aqui na unidade, não se perderam. Mas, pra quem muitas vezes, né, Sandro, a gente já sabe como que é. Marca, consulta, tem que esperar não sei quantos meses, aí vem de novo o exame. Ou seja, vai saber quando de novo agora que essa pessoa vai conseguir reagendar, né? É prejuízo pra quem? Pra própria comunidade, né? É, e muitas vezes a pessoa, as pessoas que praticaram essa tentativa de furto, Joyce, que eu falei Carla aqui, é porque a Carla tá no ouvido aqui, hein, Joyce? Muitas vezes a pessoa é o local onde a família dela vai, né? Onde leva o filho, onde leva a mãe ou até a própria pessoa. É um absurdo isso daí, tá acontecendo bastante aqui em São José do Rio Preto. Muito obrigado, Joyce, pelas suas informações. Obrigado, Joyce.